Vocês sabem porquê que os leões marinhos não conseguem tirar fotos? Não. Porque não foca. Ok. Horrível. Noutro dia estava a falar com o João e ele agora mudou de emprego e eu disse ao João Gui, o que é que faço agora? E ele, sou atriz e eu, atriz? E ele, sim, a tristeza da família. O que é que desce, mas não sobe? Um elevador avariado? Não, desce, um balan... Um ió? E eu? Pois, não sei. Se não era ió, ió. Joca, gostas de ópera? Gosto. Mas não fico fudido quando é que ele encrave? Estás na sala do Browser? Ai, Jesus! Como se fosse uma piada de merda? Exato. E logo eu... Joca, a tua mãe... Está um gordo. Ah, talvez. Mas está um gordo, mas está um gordo. Que outro dia ela estava-me a dizer quanto é que pesava e eu pensei que ela mais estava a dar o número de telemóvel. Mas pronto, e continuando assim, eu estava a falar com o João e soube que ele mudou de emprego e tal, é tristeza, não sei o quê. Eu disse, ó pá, ó João, mas deixa lá. Ao menos, se um dia vires que estás assim e te sentires feio e o caraças, pá, apanha a borracheira. Que assim o pessoal vira-se para ti e estás bonito, estás... Porquê que o astronauta não regressou para casa para junto da sua mulher? Porque precisava de espaço. Faz assim, não deste tempo a pensar. Nem deste espaço. Que João diga merda. Este dia, dia na rua, pá, vieram uns miúdos e pediram para contar uma piada. E então eu, opá, contei uma piada sobre química. Não ouvi reação. Outro dia, o João tentou bater o recorde do mundo de beber Coca-Cola. Ele disse assim, vou beber mil Coca-Colas. Mil. Começou a beber e bebeu, bebeu, bebeu. Chegou à Coca-Cola número 999 e não conseguiu beber mais. Qual é o nome do filme? Mil são impossível. Como é que se chama aquele brinquedo novo, que agora dos miúdos, que eles põem nos dedos e rodam? Spinners. Não, charros. Um homem, um dia estava em casa, abre a porta, passa para o seu jardim e vê um caracol lá. Ele pega no caracol, anda para o outro lado da rua. Passado um ano, ele abre a porta de casa, olha para baixo está lá o caracol. O caracol olha para cima e ele, que merda foi aquela mil? Já nos vimos há algum tempo, não é? Eu, entretanto, divorciei-me. Passei agora pelo processo de divorcio. É uma tristeza. É uma tristeza. Mas foi um processo complicado, mas para dividir as coisas, a divisão de bens até foi fácil. Dividimos a casa em dois lados, ela ficou colada dentro e eu fico colada fora. Não, estes dois, eu acho que só gostava aqui. Léxico, completamente desléxico. Tom Cruise, estava a tentar mijar e não conseguia. Qual é o nome do filme? Mijão Impossível. Mixão Impossível. Por acaso, gosto mais do Mijão Impossível. Mijão Impossível. Mijão Impossível. Olha, mas vai ser até ao fim isto. Agora, é tipo um dos patos. É isso. Só um dos patos. Diz o pai, ó filho, o que é que tu queres estudar quando fores grande? E diz o puto, ó pai, eu vou ser adivinho. Diz ele, chega aqui só à minha beira para eu te contar um segredo. Diz ele, não, não, que tu vais me bater. Diz ele, afinal, se calhar tens sucesso nisso. O que é que tem três tomates e viaja pelo espaço? O Ronaldo. O E.T. O Extra Testículo. Era uma vez uma pequena Mariana. Estou-me a começar a falar. Muita luz nisso, por favor. E dá-lhe zoom e põe no lábio. Põe em mim. Passa para uma A4. Era uma vez a pequena Marina, que para fugir da rotina da quinta, resolveu pegar no seu lindo póni e ir passear nos campos silvestres. Só que de repente apareceu uma terrível manada de milhares de éguas disparada. A dislexia a bater. E atropelaram a menina. Qual é o nome do filme? É um filme. 20 mil éguas sobre a humanina. Olha. Está boa. Olha. Está bom. Está bem puxado. Vocês sabem porque é que o Justin Bieber gosta de ver os filmes dele quando era miúdo? Não. Porque recordar é Bieber. No outro dia a minha namorada vendeu comigo e... Foi a maior piada da noite. Foi a maior piada da noite. Descobrimos a maior piada da noite, olha. No outro dia a minha namorada pediu-me um tempo. E eu disse-lhe, céu limpo, máxima 12. Um homem entra num bar e levava uma cena debaixo do braço. Era um pedaço do caminho, um pedaço da estrada. Não? E ele. O empregado do bar, ele. Boa tarde, ele. Olha. É... Uma cerveja para mim e outra para o caminho. Está fecho. A freira-mestre vira-se para as outras todas e diz Hoje de sobremesa temos banana. E elas... Diz ela, às rodelas... É a madre superior, não é a freira-mestre. Vocês sabem como é que se chama um gajo meio-vesgo? Não. Casemiro. Casemiro. No outro dia... Estava a falar com a minha namorada. E diz ela... Amor, temos de falar. Só falas de carros e cenas de mecânica. Já não és de nada romântico comigo. Já não há amor. Diz-me... E eu... O que é que é que é que se te diga? Ela... Diz-me qualquer coisa com amor. E eu... Amortecedor. Estavam duas bananas deitadas na margem do rio. Na margem. E... Passa um cagalhão. Na água. E o cagalhão. Ei, pessoal. Venham. Junta-se a minha água. Está espetacular. E uma banana vira-se para a outra. Ele... Acreditas nesta... Está muito... Sabes que o cão do Nelson tem rastas? O cão? O cão do Nelson tem rastas. O cão do Nelson? Sabes como é que ele se chama? É um cão rastro? É o Bobby Marley. Um amigo meu... Ofereceu à namorada... Teus amigos. Juro. Um amigo meu ofereceu à namorada um jaguar. E assim aí ficou o viúvo. Sabem porquê? Porquê? Porque... O carro é o animal. Foda-se. Tem que farê-lo. Mas era o que estávamos todos à espera. Mas era, foda-se. Teve um acidente, caralho. E não. Era o animal. Como eu... Tens outra. Tens outra. Eu não disse as duas coisas. Mas esta pode ficar a ficar. Mas esta pode ficar a ficar. É um rosto. Conta. Conta-te-o agora. Esta pode ficar a ficar. Esta já não tinha surpresa nenhuma. Um oficial iraquiano chamou os oito sósias do Saddam saindo. E diz... Tenho boas e más notícias para vocês. As boas é que o Saddam está a viú. E eles todos... As más é que ele perdeu um braço. Mas a pergunta que se põe é... Vocês limpam o cu sentados ou de pé? Eu amei o gás. Eu é aninhado. Não pode ser de pé. Não pode ser de pé que as bochechas fecham. Eu amei o gás. Aninhado. Aninhado não. Tipo... Amei o gás. Mas de pé. Estás de pé. Não. Mas limpas de trás para a frente? Ou por trás? Por trás para cima. Ok. Mas é com toalhitas que é para tirar o máximo e limpar-la a cabeça. É para a frente que é para estimar os tomates. E tu? De pé ou sentado? É sentado. Não te levantas? Sim, sim. E tu? De pé ou sentado? Eu é com papel higiênico. Eu é com papel higiênico. Eu é com papel higiênico. Estou sentado? Eu não sentado. Não te levantas para limpar-la. Pois é, cabe a mão entre a sanita. Isto é uma cena que eu descobri há pouco tempo. Há gente que limpa o cu sentado. E eu, para mim, toda a gente que limpava... Não consigo, não passa a mão. Que é do pé. Tipo... Mas se levantas assim. Até só se levantas muito de pé. Fecha-te as bochechas do cu. Não. Mas tipo... Caralho. Não estás assim. Olha, estamos a gravar esta merda vai ficar. Cara, eu vou pôr... Isto é para pensar. Não, não. Isto é para mudar a vida de um gajo. No outro dia, num homem que mordeu o cama ou na Michora, eles estavam a falar sobre isto. Que era uma cena que, por acaso, havia pessoas que... Desceram-as completamente... Mas pelos tomates? Não. Assim. Para isso tinha que mexer mais para frente. Mas sim. O Mário não se levanta. Mas para isso tinha que mexer mais para frente. Não passa. Exato. Há um bate no tempo. De se limpar a alma. Ou vem o magnético. Vem o magnético que estás fazendo. E levantares aquilo. Escam-as o bidet. Escam-as o bidet e eu vou logo para o bidet. Escam-as para te arregaçar o cu. Mas é mais fixe, será que das chanitas que teitam na água? É, os burrisos são merda. Olha, olha, escutem. Escam-as-mas mudar de conversa. Diz-se. Pessoal, é só para relembrar que o nosso livro já saiu Está disponível numa livraria perto de ti Não percas Batalha das Piadas Secas